Sessão 2ª. Dos serviços residenciais terapêuticos. Artigo 80. Serviços residenciais terapêuticos são estabelecimentos de assistência, em caráter provisório, visando a reabilitação psicossocial, a reintegração à família, e ao retorno ao convívio social, da pessoa com transtorno mental e barra ou com deficiência egressa de internações psiquiátricas longas ou repetidas e barra ou em situação de vida. vulnerabilidade social, a partir dos 18 anos, e de ambos os sexos. Parágrafo 1º. Para os fins de que trata o caput, ficam definidos os seguintes termos. Inciso 1º. Assistência. Oferta de serviços de abrigagem, alimentação, higiene, lazer e ações de reabilitação psicossocial, segundo a situação de vulnerabilidade social, pobreza, abandono definitivo ou temporário, maus tratos físicos e psicológicos, deficiência física e intelectual, terceiro caráter provisório. Tempo necessário para que o usuário tenha condições de atender os objetivos estabelecidos no caput. Quarta reabilitação psicossocial. Processo de reconstrução da plena cidadania, considerando os diferentes espaços de convivência como casa, trabalho e rede social. Parágrafo 2º. O serviço de que trata o caput somente, poderá funcionar mediante autorização do órgão sanitário competente, por meio de alvará de saúde ou licença, nos termos da legislação em vigor, e será supervisionado pela Secretaria da Saúde do município onde estiver localizado. Artigo 81. O serviço deverá contar, pelo menos, com um profissional de saúde de nível superior, com formação, experiência ou especialização em saúde mental, que será responsável pela elaboração, coordenação e implementação do programa terapêutico e do plano terapêutico individual. Artigo 82. O serviço deverá contar com uma equipe de apoio interdisciplinar composta por profissionais de nível médio e fundamental, com formação, experiência ou especialização em saúde mental, que será responsável pelo acompanhamento dos usuários nas rotinas diárias da casa, bem como nas atividades previstas no plano terapêutico individual. Artigo 83. Entende-se por programa terapêutico, a definição do papel do serviço dentro do processo de reabilitação psicossocial de seus usuários, além de suas diretrizes éticas, objetivos e modalidades terapêuticas. Artigo 84. O plano terapêutico individual, é um registro individual dos moradores, onde devem constar dados pessoais e endereço de um responsável, a programação de atividades a serem desenvolvidas, considerando o que mais beneficiará o usuário, bem como os profissionais responsáveis por tais atividades. Parágrafo único. O plano deve ser revisto, pelo menos, uma vez por mês, prevendo o termo de permanência no serviço, e incluir ainda, todos os fatos relevantes ocorridos no período de atendimento relacionados à saúde, bem-estar social e direitos. Artigo 85. O programa terapêutico, bem como o plano terapêutico individual dos serviços residenciais terapêuticos, deverão ser supervisionados pela Secretaria da Saúde do município onde estiver localizado, e estarem baseados nos seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1º. Priorizar as necessidades dos usuários, visando a construção progressiva da sua autonomia nas atividades da vida cotidiana e ampliação da inserção social, segundo a reabilitação psicossocial, com oferta ao usuário de projeto da reintegração social, garantindo acesso a programas de alfabetização, de reinserção a trabalho, de mobilização de recursos comunitários, de autonomia para atividades domésticas e pessoais de estímulo à formação de associações de usuários, familiares e voluntários. Inciso 3º. Os moradores devem estar envolvidos na administração e na gestão do serviço. 4º. Livre acesso dos usuários aos registros relativos à sua vida e saúde. V. Não exploração da mão de obra dos moradores, que deverão receber integralmente os honorários devidos por trabalhos executados, via inexistência de quarto trancado ou isolado. Artigo 86. O atendimento clínico e psiquiátrico, bem como as intercorrências clínicas e de emergência, devem ser feitos em serviço de saúde de referência. Parágrafo 1º. A direção do serviço deverá prever, em estatuto ou regimento interno, a forma de encaminhamento para atendimentos especificados no CAPUT. Parágrafo 2º. O usuário do serviço, que demandar cuidados psiquiátricos ou clínicos intensivos, deverá receber o atendimento adequado em serviço especializado, só podendo retornar quando dá regularização do quadro patológico. Artigo 87. O espaço físico do serviço, deve prever o atendimento à pessoa com dificuldade de locomoção, adaptado conforme a legislação vigente e ter, no mínimo, inciso 1º. Dimensões específicas para abrigar os usuários, acomodados em até 3 por dormitório. Segunda sala de estar, dormitórios, copa e cozinha, banheiro com privacidade e água quente e fria, com mobiliário necessário para o conforto e comodidade dos usuários. Terceiro espaço externo para lazer. Artigo 88. O ingresso ao serviço dar-se-á, mediante encaminhamento de profissional de saúde, após avaliação da situação física, psicológica e social do usuário, devendo fazer parte dos registros do ingresso. Parágrafo único. O ingresso e a permanência devem ser voluntários, sendo permitido ao usuário ou pessoas de sua relação, o livre acesso ao serviço. Legenda por Sônia Ruberti